Vem que toca o caldeirão, no chão o furacão, não canso de dizer, sou louco por você. Sai, pei, para, 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 para sempre vou te amar, não vou voltar a morir, hoje bateu o fim. Vidaia Atlético! Viva o caldeirão, pro chão do furacão Não canso de dizer, sou louco por você Maior do Paraná, pra sempre vou te amar Na boa ou na ruim, contigo até o fim Vidaia Atlético! Vidaia Atlético! Vidaia Atlético! Vidaia Atlético! Vidaio ao caldeirão, pro chão do furacão Não canso de dizer, sou louco por você O maior que o Guadalajara, ainda sempre vou chamar. A boca da ruína, o colímpio até o rio. A boca da ruína, o colímpio até o rio.